E aí, e aí, e aí Dai, topete, niquidu, carregou Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Ei, ei, recebeu, esse som é chato Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Ei, ei, recebeu, esse som é chato Cadê, cadê o som, o som tá gravado Tá quente, tá fresquinho, vai ligar o grudu Os moleque lá da quebrada que tá de rádio na mão Esperando a mais nova, qual será essa versão? E quando nos vê, já pede nosso CD Se não tem o mídia virgem, eu gruduo pra você Porque tem nosso som, ae, o cê, não vai ligar Porque é bem facinho para se conectar Eu envio, cê recebe, tá feita a conexão Enquanto não dá 100%, aguenta coração Se não der certo aí, eu vou te enviar O endereço do meu link para você acertar Lá tem mais face, tem orkut, facebook, ptsn No portal rap nacional, cê também encontra a gente Se você não tem bluetooth e nem net pra entrar Então me faça o endereço, eu dou um CD, quiser cobrar Lá dentro você vai encontrar várias outras opções Eu agilizo pra você, se ajuda na divulgação A tempo em drive, bluetooth, cartão de memória Em frase vermelho pra passar pro nosso Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Envi, ei, recebeu Esse som é chapa, tu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Que é nosso som, ae, vai ligar o grudu Envi, ei, recebeu E liga, 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 liga seu Bluetooth Entra, 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 entra no menu Ati, 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 ativo o Bluetooth Carrega, 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 carrega o 100% Seu cardinho tem Bluetooth, manda um recado no Google Te mando por e-mail, vai agradar teu tipo anu Na internet ou no Google, acessa lá no YouTube Tamo tocando na U, e nas rádios número 1 Tá fazendo amorzinho, bolsão no radinho Nos leão com carinho, muito amor, I love you Sou da América do Sul, real dólar ou euro Amor de vagabundo, na suíte em Malibu Seu corpo molhado, meu corpo malhado Seu lugar amorzinho, rock no meu tanquinho Eu vou te fazer bimu, na banheira faz blu Nós dois do oceano, fazendo um cruzeiro Que é nosso som a E, vai de alto Liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga Obrigado.